Aqui o João Paulinho queria falar comigo. Maringá tá desorganizada, tem loteamentos dispersos aí pela cidade. Na ampliação, Maringá é isso que tá em pretinho aqui, ó. Isso aqui é o que nós projetamos. Demorou quatro anos pra fazer, demorei quatro anos. Aí que veio o negócio, aquele mapa ali. Vamos cercar tudo isso aqui, né? Que é pra pensar grande, não é pra pensar pequeno. Contratar a aerofotogrametria. Dentro daquele mapa que você viu ali, né? A gente enquadrou tudo e fizemos o mapa. Fiz um mapa grande, fácil de trabalhar, né? Naquele tamanho ali, pra você desenhar tudo à mão. Então, esse foi o trabalho que eu acho muito importante para Maringá. E tá aí até hoje, né? Ele me chamou lá um dia. Cheguei lá, abri a porta, entrei. Tava ele, o presidente da Câmara, mais uns vereadores e mais umas pessoas. Chega aqui, né? Cheguei na mesa dele. Ele mostrou um decreto, um decreto da rua lá, né? Botou no meu nome. Onde vai? Eu não morri. Eu acho que a pessoa tem que ser homenageada viva, não morre. Não, tá bom.